A TNT apresenta o Billboard Music Awards 2012 e vai te dar a chance de mostrar que você também pode ser uma estrela. Visite tnt.com.br e participe do concurso Transforme-se em uma Estrela e concorra a um Xbox 360 com pacote Kinect. Transforme-se em uma Estrela com o Billboard Music Awards e a TNT. Transforme-se em uma Estrela com a Estrela com a Estrela com a Estrela com a Estrela.